E a vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louca sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda no ar Sim pra tudo que você quiser Hoje é festa na floresta Toda tribo ateia som Toda taba ateia sol Solta o mundo